Gente, recentemente o Ministério da Agricultura e Pecuária desclassificou 16 marcas de café torrado. Para a gente entender as razões desta decisão, eu converso agora com o Hugo Caruso, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do MAPA, para a gente entender aí os impactos dessa medida. Boa tarde, bem-vindo, Hugo, tudo bem? Boa tarde, Nayane, boa tarde a todos que nos assistem aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Explica para a gente como é que foi realizada essa operação que chegou aí a essa desclassificação dessas 16 marcas de café, hein? Pois é, Nayane, que notícia triste, né? A gente ter que voltar aqui e comentar a respeito de mais essa situação. Nós colocamos, nós temos um programa nacional de combate às fraudes em produtos de origem vegetal. E no começo do ano nós fizemos algumas operações e verificamos a necessidade de dar continuidade a essa ação. Então, um mês atrás nós divulgamos 24 marcas e agora mais 16 marcas e ainda temos mais marcas para divulgar na medida que as análises vão sendo processadas, nós teremos mais marcas para divulgar. É uma operação que a gente tem feito ao longo do ano justamente para combater as fraudes. O que é a fraude? É a utilização de outros produtos que não café, ou seja, a substituição do café por casca, paus ou então outros vegetais como milho, cevada, até mesmo coco de açaí. Então, isso é realmente uma afronta para o consumidor e nós temos agora com esse programa tentado diminuir essa ocorrência em todo o país. Hugo, o senhor falou que outras marcas também devem ser desclassificadas, né, aí mais para frente porque a fiscalização continua. Eu quero saber o seguinte, quais são os riscos aí para a saúde do consumidor e por que dessa determinação da desclassificação, hein? Ok, existe risco sim para o consumidor. Primeiro que o café é um produto seguro. Entretanto, o café desclassificado, o café, vamos lá, que sofreu um processo de fermentação, que chegou a estragar o café, é mofado. Ele tem um certo risco, um sério risco, na verdade, para a saúde pela presença de ocratoxinas que são produzidas por esses fungos. Essas micotoxinas, elas são cancerígenas. Então, o café tem, muitas das marcas que nós pegamos têm esse problema, além de ter produtos que a gente desconhece os efeitos para a saúde, como é o caso de açaí. O açaí fruta, ele é perfeitamente consumido há muito tempo pelos brasileiros, não tem problema nenhum. Agora, você consumir o caroço de açaí torrado, ele não tem a avaliação da Anvisa de segurança desse produto. Além de que, consumir café é seguro. Agora, consumir casca de café, consumir pau de café e uma série de outros resíduos, é impossível você ter uma segurança desse alimento. Por isso, realmente, o consumidor pode ter risco ao consumir esses produtos. E essa foi a razão pela qual nós tivemos que tomar a medida de anunciar as marcas e dizer que as empresas teriam que recolher esses produtos dos supermercados. Certo. Agora, igual o senhor falou, tiveram que tomar as medidas para retirar dos supermercados. Como é que vocês estão controlando isso, garantindo que esses produtos adulterados não cheguem mais a ir até a população? Pois é, nós temos também coisas sérias, através de associações, que a gente sabe que eles estão fazendo um trabalho de verificação. Temos um problema técnico aí com o Hugo Caruso, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mapa. O Hugo está de volta, gente? Se tiver, vamos terminar aqui e concluir essa... Hugo, por favor, volte para cá, dê um probleminha técnico aí. Mas eu só quero que você amarre, então, aqui essa nossa entrevista. Só concluindo, como é que o Mapa está fazendo essa prevenção para que esses produtos não cheguem até o consumidor? Tá, muito bem. Inclusive, nessa semana, nós estamos com o treinamento da nossa equipe de fiscalização em Londrina, com a parceria com o IDR, para capacitar ainda mais a nossa fiscalização, para podermos agir não apenas no produto embalado, mas agir preventivamente nas indústrias. Então, nós estamos fortalecendo as nossas equipes e a ideia é ampliar as coletas. Então, assim, na medida que a gente divulga essas marcas, a gente espera que essas empresas repensem sua forma de agir e não coloquem produtos fraudados no mercado. Logicamente que a gente precisa ampliar a capacidade nossa de coletar e de fazer análise. Mas a gente conta com a participação da sociedade, indicando marcas que eles desconfiam e estarem irregulares, para que a gente possa fazer esse trabalho. Só uma coisa, Hugo, eu acho que é importante também a gente ressaltar que, embora essas 16 marcas tenham sido desclassificadas, o produtor, o cafeicultor brasileiro também é bastante atencioso e chegam bons produtos e ótimos produtos de qualidade no supermercado para a população, né? Pois é, a gente tem que separar o joio do trigo. Na verdade, os agricultores hoje são os maiores prejudicados com essas fraudes, porque essas torrefadoras que estão torrando casca, pau e outros vegetais, elas estão tirando a oportunidade do cafeicultor de vender o café. Ao invés de ser comercializado o café, está sendo comercializado esses resíduos. Então, nós temos como principal aliado os próprios agricultores. Esses, sim, que estão sendo mais prejudicados nesse momento, aliás, tanto ele como os consumidores estão sendo prejudicados. Logicamente que as empresas sérias do ramo também são prejudicadas por ter uma concorrência desleal, ou seja, estão, ao invés de vender café, vendem produtos bem mais baratos. O Caruso, diretor do Departamento de Expensão de Produtos de Origem Vegetal do Mapa, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau, Hugo. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado.